Música Em minha alma, confia em Deus E ao teu nome cantarei E além das contas olharei E o mar vem ter Somente em ti descansarei Pois eu sou a ti Música 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 A dúvida que há quando deixe de um dor É mesmo aquele pobre passado O pão que sabe se a fé A rocha no mar não espera É você É você É você É você É a glória Amém. 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 Ai. Amém. 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 Minha terra estremeça diante da majestade de Jesus Que roncha o leão Minha terra estremeça diante da majestade de Jesus A vita é espiritual que o Senhor Minha terra estremeça diante da majestade de Jesus Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas pela que eu despeio Preciso de ti Como eu preciso A lavar a Deus E você agora te esquecer O que eu despeio O que eu despeio O que eu despeio O que eu despeio Não quero te esquecer Não quero te esquecer Não quero te esquecer Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.